Boa tarde a todos aqueles que se reúnem aqui nesta página muito prestigiosa da Arpem Goiás no Instagram para a nossa série Caminhando pela Lei nº 6.015. Quero inicialmente saudar o presidente da Arpem Goiás, Dr. Bruno Quintiliano Silva Vieira e a minha estimada amiga Evelyn Tonioli Valente, agradecendo a oportunidade que me concedem de ter acesso a esta página. Ao mesmo tempo, parabenizar o Congresso que se realizará graças ao empenho dessa entidade goiana na próxima semana. Então, de antemão, convido a todos a que compareçam a esse conclave. Muito bem, nós vamos aqui tratar hoje do artigo 15 da Lei de Registros Públicos, da Lei nº 6.015, de 1973, nesta série que foi idealizada pela registradora Thais Castelo Branco, lá do estado do Ceará, e que tem, neste momento de tantas décadas já de vigência da Lei nº 6.015, a oportunidade de nos propiciar rever, revisitar estes dispositivos desta lei que é de 1973, verificar se eles sofrem realmente aquilo que a doutrina chama de interpretação progressiva, para ajustar-se aos fatos, à superveniência de novos elementos, de novas circunstâncias, de técnicas, etc. Então, começamos com essa análise, mas de antemão eu quero chamar a atenção aqui dos senhores, que nós hoje vamos ter uma aula muito curiosa. Nós vamos examinar o artigo 15, convém que nós examinemos à sua disposição, não tratemos de compreender o seu significado normativo, mas já lhes antecipo que esse, o artigo 15 da Lei nº 6.015, não a norma, não a norma que trata do impedimento que ali está, mas o artigo 15 da Lei nº 6.015, a meu ver, está revogado. A norma não, mas a fonte legal sim. Então, vamos começar pela leitura desse artigo 15 e a referência, algum comentário sobre a sua disposição. Diz aqui. Quando o interessado no registro for o oficial encarregado de fazê-lo, então, no caso do registro civil, eu suponho que o próprio registrador está interessado na plática de determinado registro, ou algum parênteseu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Então, o tema é esse. Interessado em um ato a praticar-se de inscrição, a que abrange quanto ao registro civil, tanto o registro, quanto a verbação, quanto a anotação. A palavra registro aqui tem um sentido, portanto, lato. O oficial do registro, que está encarregado de fazer esse registro, não poderá fazer, está impedido. E o registro, se feito por ele, padecerá de nulidade. É um caso de impedimento. Não só quando ele seja indiretamente interessado, mas diz esse dispositivo do artigo 15 da Lei nº 6.015, algum parênteseu, em grau que determine impedimento, o ato incumbe ao substituto legal do oficial. Bom, o primeiro drama que se pode indicar de relação a esse dispositivo concerna a circunstância de que ele é um estándar. porque não se sabe qual é o grau que, na Lei de Registro Público, não se encontra o grau que levaria ao impedimento. Quando a Lei nº 6.015 entrou em vigor, vigorava no Brasil o Código Civil de 1916. Lá nos artigos 330 seguintes, ele tratava do parentesco. E como aqui se fala também que o interesse de um parente é causa de impedimento do registrador, nós temos que entender o que é o parentesco. E entender, compreender esse dispositivo, já à luz do que dispunha anteriormente o Código Civil de 1916, e agora vamos atualizar essa matéria com o Código de 2005. Bom, o parentesco o que é? O parentesco é uma relação entre pessoas. Uma relação em que se mostra algum tipo de vínculo. Esse parentesco pode ser consanguíneo, ou seja, de pessoas de mesmo sangue, e aí nós temos o chamado parentesco natural, ou pode ser o parentesco chamado civil, que abrange outras origens. O Código Civil de 1916 adotou também uma divisão, e nós vamos reencontrá-la no Código de 2005, entre parentesco e linha reta, por exemplo, o que ocorre entre pais e filhos, entre avós e netos, então, em que há uma linha descendente do avô, em gerações sucessivas, até o neto, ou então do bisavô para o bisneto, etc., ou uma linha ascendente, que vai em sentido reverso, do neto para o avô, se isso tratava no artigo 330 do Código de 16. O artigo 331 tratava de outra forma de parentesco, que é o parentesco colateral, em que há uma fonte geradora comum a esses parentes colaterais, também chamados parentes transversais, ou parentes oblíquos. Por exemplo, dois irmãos, o tio e o sobrinho. São parentes transversais ou parentes oblíquos. Muito bem. Se nós considerarmos o que previa o Código Civil, a primeira possibilidade de avaliação, não só agora do conceito parentesco, mas também do impedimento, que o artigo 15 da Lei de Registros Públicos remete a uma fórmula geral, em grau, que leva ao impedimento, que grau é esse? A lei não diz. Vamos encontrar, então, no 331 do Código de 16, a ideia de que esse parentesco em linha colateral, em linha oblíquo ou transversal, ia até o sexto grau. Como é que se conta? O sistema de contagem também estava previsto no Código. O Código, no artigo 333, trouxe uma novidade para o direito brasileiro. Até a vigência do Código, se adotava um sistema misto. Para o parentesco em linha reta, a contagem era ao modo romano, por geração. Então, entre o pai e o filho, parentesco de primeiro grau. Para o sistema de parentesco colateral, a contagem se fazia pelo critério canônico, porque levava em conta o problema dos impedimentos que ocorrem tanto na atual quanto na antiga legislação canônica. A altura vigorava, ou logo depois começou a vigorar, na verdade, o Código de Direito Canônico de 1917, que já foi revogado. O Código Civil de 16 unificou, e nós temos só o sistema romano de contagem. Contamos, portanto, por gerações. Além disso, o Código tratava da afinidade, no artigo 334, na manutenção dessa afinidade, ainda em caso de dissolução do casamento, e finalmente tratava do parentesco civil, no artigo 336. O que importa aqui é considerar que, numa primeira aproximação, se nós fôssemos considerar a subsidiariedade do Código Civil em relação ao artigo 15 da Lei de Registros Públicos, teríamos a tentação de entender que, no parentesco reto, sempre haveria impedimento. Então, ainda que o oficial de registro fosse avô do interessado, ou bisavô do interessado, não poderia fazer o registro. No parentesco colateral, a seguir-se a linha do artigo 331, do Código de 16, volto a dizer, nós teríamos que considerar que esse impedimento atingiria até o sexto grau na linha colateral, que corresponde a ir de alguém até o superior, ou a geração comum, e depois descer e contar grau por grau, geração por geração. Bom, acontece que mais provável, mais provável para considerar como forma de subsidiar esse artigo 15, era entender de aplicar-se o Código de Processo Civil de 1973. E que essa curiosidade, embora o Código de Processo Civil de 1973 e a Lei de Registros Públicos, que também é de 1973, tivesse tido uma tramitação, pode dizer-se que simultânea no Poder Legislativo, o Código de 1973 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1974, ao passo que a Lei de Registros Públicos tardou e entrou em vigor só em 1º de janeiro de 1976. Então, aplicando, entretanto, o subsídio do Código de Processo Civil de 1973, nós então teríamos, de acordo com o artigo 134, a gradação do impedimento quanto ao parentesco colateral, deveria incluir parentes até o 3º grau. Então, já não se aplicaria aquela maior extensão até o 6º grau previsto no Código Civil do artigo 331, no artigo 331, mas do artigo 134 do Código de Processo Civil. E com um acréscimo interessante, porque esse acréscimo já era um outro problema de disputa de saber se aplicava ou não, é que o Código de Processo Civil de 1973 indicava que o impedimento, falando dos juízes, não é? E isso se aplicaria ao registrador, atingiria até o 3º grau também os parentescos correspondentes ao relacionamento. eu chamo de parentesco aqui em sentido amplo, que é mais indicado como aliança em relação a fins do cônjuge e ao próprio cônjuge. Portanto, estendia. E assim se considerou razoável suplementar essa norma do artigo 15 com esse dispositivo do artigo 134, especialmente, inciso 4 também, mas especialmente o inciso 5, que fala do parentesco natural e colateral e, além disso, estende o impedimento para abranger o interesse do cônjuge ou dos parentes afins. Acontece, esse aqui é o tema, que agora nós vamos examinar duas questões que tornam ainda mais controversa essa matéria. em primeiro lugar está o fato de que em 1994, exatamente no dia 18 de novembro de 1994, entrou em vigor a lei 8.935, chamada lei do notariado e do registro, ou mais exatamente lei do notário e do registrador. E essa lei 8.935 tem um artigo, o artigo 27, que trata do impedimento, agora já tanto do notário quanto do registrador. Isso eu quero dizer que a matéria que estava no artigo 15 da lei de registros públicos foi, assim que se lê no artigo 27 da lei 8.935, inteiramente versada nessa nova lei. Então, diante disso nós temos que aplicar a disposição da parte final do parágrafo primeiro do decreto de lei 4.652, a nossa antiga lei de introdução ao Código Civil, e verificar que o artigo 15 está revogado, o artigo 15 da lei de registros públicos, da lei 6.015, está revogado por força do tratamento inteiro da matéria pelo artigo 27 da lei 8.935. Veja que a norma não está revogada, não é a norma, a norma continua em vigor, no fundo é praticamente a mesma norma, mas com a característica de que há um suplemento indicando claramente que o impedimento abrange apenas o parentesco até o terceiro grau. Então, hoje, o parentesco lateral diz respeito que leva ao impedimento do registrador é apenas aquele e também o notário, não temos que esse artigo 27 é mais abrangente no aspecto subjetivo, diz respeito apenas ao parentesco transversal no limite do terceiro grau, da terceira gradação. Além disso, quarto, quinto, sexto, já não haveria impedimento. Então, esse é o primeiro ponto a considerar. Notem bem, não se está a dizer que a norma, ou seja, o conteúdo, objeto do texto do artigo 15 esteja revogado, não. O conteúdo, por acaso, é praticamente o mesmo do artigo 27 da Lei nº 8.935. De maneira que a norma continua em vigor, continua havendo a norma referente ao impedimento do registrador. O que está revogado, isto sim, é a fonte normativa que se apresentava na Lei de Registros Públicos. E alguém poderá dizer, bom, mas isso não tem a menor importância, porque se a norma é a mesma se não tem óbvia, obviamente, isso se dirá, não tem importância. Mas está certo que não tem importância. Tem importância e muito. Eu explico por quê. Não só porque o artigo 27 apresenta com firmeza, de maneira expressa, essa história de que o impedimento vai até o terceiro grau na linha transversal, que nós usávamos por subsídio do Código de Processo Civil de 1973, mas por um outro motivo, e que é de muito relevo. Imaginem a hipótese de que essa lei de 1935 seja revogada. Isso pode ocorrer, não é? O legislador resolve pura e simplesmente revogar a lei de 1935. Revogando a lei de 1935, o artigo 15 não se repristina. Ele já tinha sido revogado. Não haverá norma relativamente ao impedimento. E assim é. Ou seja, as leis novas que tratam de, nesse caso, tratam totalmente de matéria constante de lei anterior, revogam-na. Revogam essa lei anterior. Ainda que a norma seja repetida. Então, embora, embora, a norma seja praticamente a mesma, ela já não é do artigo 15. É da lei de 1935. Mas, há um outro problema que nós temos que considerar. considerar aqui. Um problema que aflora desde o Código Civil de 2002. Então, vamos lá. Só para nós termos ideia. A lei de 6015 entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1976. Esse artigo 15, com o possível suplemento que a doutrina e a jurisprudência pretoriana entenderam bem do Código de Processo Civil de 1973, passou a cuidar desse impedimento até o 3º grau na linha transversal ou oblíquo. Estendeu também ao caso em que o interessado seja o cônjuge ou o chamado parente-afim, que na verdade é uma aliança por afinidade. Então, isso se dava por uma visão sistemática e um empréstimo subsidiário do que estava previsto no Código de Processo Civil de 1973. Muito bom. Mas aí vem a lei de 1994 trata totalmente da matéria no artigo 27, a lei de 1935, portanto, revogou o artigo 15. Então, entra em vigor a lei de 1935 e esse artigo 27. Acontece que ali também se fala no parentesco colateral até a terceira gravação, portanto, se conta esse impedimento até o terceiro grau, se fala do cônjuge, e, portanto, com isso se reforça um tanto mais na linha do que já estava sendo cogitado com o empréstimo do Código de Processo Civil. A norma que havia sido objeto do artigo 15 esclarece a melhor, mas dá-se um problema posterior. É exatamente a vigência do Código Civil de 2002, que altera um tantinho o tema do parentesco. E eu já acrescento que talvez até por empréstimo da norma do parágrafo segundo do artigo segundo da lei de introdução ao Código Civil, mas quando não por isso, mais uma vez, por uma questão de interpretação sistemática, nós temos que entender que no conceito de parentesco que está no artigo 27 da lei de 1935, deve a esse conceito acorrer o que consta do Código Civil, que alargou a ideia de parentesco. Então, o Código Civil atual, o artigo 1593, Código Civil de 2002, trata do parentesco natural e civil. O natural é o consanguíneo. até aqui, nenhum problema. O civil vem referido por uma fórmula bastante ampla, uma fórmula que está sujeita, portanto, a determinação dada a amplitude dela, que é a chamada fórmula da outra origem. O parentesco pode ser natural ou pode ser de outra origem. A de outra origem é a origem civil. Antigamente, se pensava que essa origem civil era só a adoção. Mas hoje, há outras formas. Há outras formas. Há autores que sustentam, a meu ver, com razão, que aí se encontra a reprodução assistida heteróloga. Portanto, é também parente àquele que é fruto de uma inseminação artificial heteróloga. E é parente, portanto, gerando impedimento. Igualmente, alguns falam na paternidade socioafetiva, ou seja, na filiação social, que hoje está na moda. E alguns chegam até mesmo a dizer que dentro do conceito de parentesco por outra origem está a posse do estado de filho. como quer que seja, parece razoável que nós acolhamos essa extensão para aumentar um tantinho a órbita subjetiva desse impedimento do registrador. Por que razão lhes digo isso? eu vou usar aqui a expressão que muitas vezes é utilizada e que me parece de prudência nesses relacionamentos públicos, e assim o é no campo do registro também, e que, por exemplo, a minha experiência judicial é nesse sentido. Eu vou contar daqui a pouco, dar o testemunho de um fato que me foi ensinado certa vez por um magistrado mais experiente. Isso vem condensado numa frase muito conhecida de linguajar comum, que é a mulher de César, Clópatra, não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. Então, nessas situações que podem levar a ideia de parcialidade, de quebra da parcialidade, de quebra da imparcialidade, melhor é que, numa dúvida razoável, se opte por escolher a via do impedimento. Depois, no caso do registrador, esse impedimento não deve ser só o do parentesco natural em linha reta, em qualquer que seja o grau, não deve ser só o colateral até o terceiro grau, mas deve incluir o parentesco por adoção, em relação ao cônjuge, em relação à afinidade, pelo menos também até o terceiro grau, os casos de reprodução assistida heteróloga, afiliação social, paternidade socioafetiva. Então, com isso, se dará uma imagem também concentrada com aquilo que a lei deseja, quando indica o impedimento, ou seja, que não se quebre a confiabilidade, a confiança que o cliente ou o usuário, conforme o status das notas ou do registro, tem em relação a essas atividades. Olha o que aconteceu comigo, veja que situação de algum modo dramática. eu era juiz substituto aqui no tribunal, no segundo, no saudoso segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, num período em que havia grande número de ações de despejo em andamento. Denúncia vazia, chamada denúncia vazia, alguns devem ainda se lembrar da famosa denúncia vazia. E a minha vizinha de porta era a irmã dela que me havia dado o imóvel em locação. Eu morava num apartamento em São Paulo e a irmã dela era a minha locadora. E essa vizinha de porta veio um dia conversar comigo, sabendo que eu era juiz no tribunal, nem sei se ela sabia se eu era do segundo ao Sada, sabia como estava o processo dela. Isso é comum, as pessoas mostram, naquele tempo nem havia internet nem nada para descobrir isso com facilidade. Ela me perguntou se ia demorar o julgamento daquilo. Eu apanhei o número do processo, eu nem lembro se eu fui ver, se não fui ver, não me lembro disso, porque o volume era imenso de serviço. O fato é que tempo, eu não conversei sobre o processo com ela, nem nada, normalmente não converso sobre o processo em andamento. Um dia chega lá, chegava uma lote de processo para a decisão, quando eu pego o meu malote, apanho o processo, é o processo que ela tem interesse, um apartamento que é dela, que ela é proprietária, de um imóvel que ela era locadora e estava denunciando. Era um processo muito simples, a contestação não tinha muito o que fazer, a denúncia era vazia, não precisava de fundamento para denunciar, a mera vontade do locador e o decurso do prazo do contrato de locação. Então, eu disse, olha, eu vou julgar este caso, vou julgar, porque eu não me dou por nada por suspeito, não conversei nada sobre o processo e só o fato de eu conhecer a vizinha aqui e dar boa tarde para ela ou de a locadora, a irmã dela ser locadora do meu apartamento, não, não me causa nenhum constrangimento. Então, eu falo desse assunto com um grande magistrado, mais antigo do que eu, saudoso, depois desembargador, José Geraldo Barreto Fonseca, um homem que tinha ideias muito sensatas e tudo. Ele disse, olha, não dê seu voto nesse caso, não, se dê por impedido. Eu falei, mas por quê? Eu não tenho motivo. Ele falou, tem sim, deixa eu lhe explicar. De duas, uma, ou ela perde ou ela ganha. Se ela perder, você está em uma situação muito difícil, ela é sua vizinha de porta, como é que você vai dar, vai cumprimentá-la normalmente, se acha que ela vai tratá-la como, vai causar um problema pessoal aí grave para ela e para você. Se ela ganhar, ela vai ficar feliz, mas vai dizer para todo mundo, mais dia, menos dia, quando fala, ah, ganhou, que bom, também pudera, quem decidiu o meu caso era o meu vizinho. Então, compreenda, embora eu não estivesse realmente numa situação de impedimento, objetivamente, nem de suspeição, nem nada, era conveniente para a ordem pública que eu me desse por impedimento. Com isso, eu quero dizer o seguinte, essa norma do artigo 27, que revoga, mas ao mesmo tempo mantém no essencial a norma do artigo 15, ela dá um mínimo de fundamentos para o impedimento. Sem que nós devamos estimular o escrúpulo, não é aquela que não é verdadeiramente consciência, mas é aquela pedrinha que atrapalha, sempre nos dizemos suspeitos por tudo, o que levaria numa cidade pequena a uma situação muito grave, porque na cidade pequena os registradores conhecem todas as pessoas, sem que, portanto, levemos a esse extremo do escrúpulo, é avaliar com prudência, com consciência, como a sociedade reagirá com a prática de um determinado registro. Vão dizer que eu estou registrando porque é amigo meu, que eu estou registrando porque é isso, o arqueiro. Então, esse é o ponto que nós devemos considerar. Então, repassando, o artigo 15 da Lei de Existos Públicos, no seu momento inicial, teve que ser complementado no seu significado normativo por um empréstimo que podia vir em parte do Código Civil de 16 ou, com maior possibilidade, que acabou sendo a predominante, por empréstimo do Código de Processo Civil de 1973, que era necessário para complementar a vacuidade da expressão de que o impedimento se daria em determinado grau que não se sabia qual era. E, portanto, se passou a adotar que no impedimento referente ao parentesco transversal, se contaria até o terceiro grau. A partir daí, não haveria impedimento. Posteriormente, a Lei 8.1935, de 18 de novembro de 1994, por ter em seu bojo um dispositivo que, ao fundo, tratava de toda a matéria objeto do artigo 15 e complementava com outros dados, revogou esse artigo 15. Ou seja, a norma, no essencial, se manteve com a créscima que esse artigo 27 trouxe para a normativa. E, com isso, passou a aplicar-se o artigo 27 revogado o artigo 15. Posteriormente, portanto, estamos falando aí 11 anos depois, ou, na verdade, menos, em 2002, estamos aí 8 anos depois, entrou em vigor o Código Civil, o novo Código Civil, que trouxe um conceito mais amplo de parentesco, abrangendo novas espécies de parentesco na forma da lei. E, se surgirem novas formas de parentesco, devemos também considerar essas novas formas de parentesco, portanto, para alimentar o conceito normativo, o significado normativo desse nome parentesco que está no artigo 27 da lei de 1935. Muito bom. Com isso, nós terminamos aqui a exposição referente a esse dispositivo. Queria, agora, antes de encerrar aqui esse nosso encontro de hoje, trazer algumas notícias e fazer algumas considerações. A primeira notícia é a de que o Centro Universitário Ítalo-Brasileiro fará realizar a partir de início de março, essa é a previsão, o seu curso de pós-graduação em notas e registros públicos. O curso que tem um excelente corpo docente, nomes de grande prestígio, não quero mencionar nenhum para não ser por falta de memória, ingrato ou injusto com aqueles que eu não mencionar. Mas, para se entender, o corpo tem professores do exterior, professores que são considerados as grandes autoridades nas suas correspondentes áreas, trazendo nome de referência, por exemplo, à responsabilidade civil, trazendo uma grande civilista, das maiores civilistas que o Brasil tem, trazendo alguém como Josué Modesto Passos, que é hoje tido como uma das maiores autoridades nos registros públicos no Brasil, e numerosos outros autores, como disse, não quero com a indicação de três nomes praticar, no mínimo que seja, uma injustiça com os nomes que não menciono. o centro universitário está disposto a conceder um bom desconto, esse desconto inicialmente era de 15%, agora aumentou-se bastante o percentual para as pessoas que foram indicadas pela Arpem Goiás, pela Noreg do Paraná e pela Associação dos Citulares e Cartol do Maranhão. Se, num primeiro momento, essas entidades são beneficiárias dessa providência econômica do Centro Universitário Ítalo Brasileiro. Esse centro tem 70 anos de história, não é algo que se iniciou agora e um campus maravilhoso. A verdade é que as aulas inicialmente serão virtuais, mas há a perspectiva de que alterada a política pública da pandemia que está sendo adotada em São Paulo, se permitir que as pessoas se encontrem, nós faremos ao menos uma aula com presença facultativa, ou seja, ninguém será obrigado a viajar de fora para comparecer ao centro universitário, mas poderá lá estar, será um dia de sábado, o que me seria extremamente prazeroso. Eu gostaria muito de ter esse contato com os estudiosos do registro. O que eu lhes posso dizer a respeito desse evento é que será realmente uma coisa bastante séria. O corpo docente foi escolhido com muito cuidado, de tal sorte que nós temos tanto teóricos quanto pessoas que têm muita vivência prática, temos tanto nomes gabaritados por uma larga vida de estudo, como gente nova que nós precisamos também ajudar a formar. Nós precisamos de novos quadros e professores, então estamos fazendo essa mescla. Ao mesmo tempo, também a partir do mês de março está prevista a instalação de um curso de pós-graduação também em notas e registros nas faculdades integradas de Guarulhos. Igualmente uma faculdade importante de respeito aqui na Grande São Paulo começará também pela via virtual, essa é a proposta, o conteúdo programático de ambos esses cursos é diverso e igualmente a metodologia, porque se o curso da Ítalo-Brasileira é dado projetas para administrar por vários professores, já na faculdade integrada de Guarulhos, nas matérias específicas de notas e registros, eu, que estou coordenando ambos os cursos, reservei minha tarefa de lecionar pessoalmente. Por que essa diferença? porque o público normalmente lá na faculdade de Guarulhos é um público a que eu quero me dedicar de maneira artesanal, dizer, eu quero ter contato pessoal, é gente que eu já conheço, uma boa parte desse público, então, é por isso que há essa diferença de metodologia. Bom, na sequência, queria também comunicar-lhes que a editorial Lepanto mandou já ao prelo o quarto tomo do registro sobre registros. Esse tomo cuja prova tipográfica, tipográfica, já não é mais tipografia, tipográfica entre aspas, cuja prova para revisão eu recebi na tarde de ontem e já comecei a rever, foi, há uma coisa que a editorial Lepanto fez muito bem nisto, havia um problema de organização desse livro. Como o livro vinha na sequência das aulas, do registro sobre registro, e nós havíamos terminado no terceiro tomo a parte relativa à principiologia do registro de imóveis, o quarto tomo ficou com já para iniciar os títulos inscritíveis. E eu resolvi, nas aulas, quem tem assistido às aulas sabe, eu estou seguindo exatamente a linha, a trajetória que está no inciso 1º do artigo 167 do registro público. Só que eu fiz uma ponte para passar dos princípios para essa parte relativa aos títulos inscritíveis, eu resolvi falar dos títulos inscritíveis, o que de algum modo era voltar a temas já tratados ao longo dos outros três tomos, mas com uma especificação a respeito das escrituras públicas. E o que faz de maneira muito inteligente a Lepanto, eu estou vendo que a doutora Amanda Agil está assistindo aqui a nossa aula, eu preciso elogio de público isso, a Lepanto, resolveu transformar essa parte que seria a ponte relativa à escritura pública em um prólogo. E com isso não quebrou propriamente a unidade, a sequência temática do livro. Então está em forma de prólogo. e esse prólogo eu ontem já fiz toda a revisão gráfica desse prólogo trata propriamente uma introdução ou uma iniciação ao estudo da escritura pública. Então vai servir também para o notário, para os registradores civis que exercem funções anexas de notário, etc. O livro deve sair mais um mês, um mês e meio e parece muito bem, parece muito bem de fato. Bom, enfim, com isso concluímos aqui a nossa exposição de hoje sobre o revogado artigo 15, mas não está revogada a norma de impedimento, por favor. Quero mais uma vez conclamar a todos que participem do congresso que a Arpen Goiás deve promover na semana que vem. Eu tive a honra de ser convidado a participar desse trabalho. Sexto encontro goiano do Registro Civil, me informa aqui o doutor Bruno Quintiliano. Atribuíram-me lá o tema da gratuidade. Vamos ver como é que eu me saio nisso. Então conclamo a todos que participem, que prestigiem esse encontro goiano do Registro Civil, que entendam o esforço que a Arpen Goiás está fazendo para realizar num momento como esse um certame dessa natureza. E com isso terminamos essa nossa exposição de hoje do Caminhando pela Lei 6015, essa ideia que nos força a todos a revermos a Lei 6015. Uma ideia muito interessante da doutora Thaís Castelo Branco e quando nós vamos ver a lei descobrimos coisas como esta, que é o que eu disse hoje, que o artigo 15 está revogado. Já vimos outras situações dessas, leis posteriores que já alteraram as coisas que estão na Lei 6015 e que dado o vulto da nossa legislação, o vulto quantitativo imenso de leis que há no país, nem sempre os livros indicam revogação. E prova disso, tem que se encerrar com um ato de humilhação, é que o livro Registros Públicos de Legislação Correlata, que a editora da revista dos tribunais publicou, um livro elaborado pelo doutor, organizado pelo doutor Célio Jacomini por mim, esse livro também não indica revogação. É um problema isto, porque como é muito disputado, essa matéria entra em discussão muitas vezes entre os organizadores, mas como é um tema muito disputado, nós ficamos um tanto em dúvida de pura e simplesmente dizer que está revogado, enquanto o consenso doutrinário não se firmar nesta posição. Meus senhores, muito obrigado, espero que nós tenhamos dias melhores em que possamos re-humanizarmos com os encontros pessoais, o homem não nasceu para viver isolado, o homem é por natureza um animal social e político e portanto tem necessidade de contato humano, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral, quanto do ponto de vista afetivo. Muito obrigado, eu agradeço novamente a Arpen Goiás, ao doutor Bruno Quintiliano Oliveira da Silva e a minha queridíssima amiga Evelyn Valente por essa oportunidade de encontrar com esse público que me alegra em rever aqui na nossa página da Arpen Goiás no Instagram. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.